Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Janetti aqui para mais um Insight Vale do Silício. E hoje a gente está num lugar icônico aqui. Estamos em Palo Alto, o coração do Vale do Silício. E a gente está justamente no lugar que o Vale do Silício nasceu, que é a garagem da HP. Então, para falar um pouco sobre esse lugar icônico hoje, a gente trouxe um convidado especial para esse quadro, que é o meu sócio, Felipe Lamounier. Então, está com você, Felipe. Conto um pouco aqui para as pessoas sobre a história de como começou o Vale do Silício e a história aqui da HP e da garagem. O Vale do Silício nasceu dentro daquela garagem. Eu vou contar a história para vocês agora, que é basicamente a história de uma das empresas mais famosas do Vale do Silício, que é a HP. Em 1939, pouco antes, eles entraram na universidade quatro anos disso, os fundadores Bill Hamilton e David Parker começaram a trabalhar num projeto de conclusão de curso, que basicamente era um oscilador de áudio. A indústria de áudio ainda era muito incipiente, não tinha muitos componentes eletrônicos, e eles começaram a trabalhar em cima dessa oportunidade. E um dos professores deles, o Frederico Thurman, que era entusiasta de inovação e empreendedorismo, viu que todos os anos, essa região aqui do país perdia excelentes profissionais para a outra costa dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, e a indústria do mercado financeiro. E aí ele estimulou que esses dois estudantes continuassem aqui e criassem a sua própria empresa em cima desse projeto. Bill Hamilton e David Parker aceitaram esse desafio e eles criaram a famosa empresa que vocês conhecem hoje, que é a HP. E olha que interessante, a empresa nasce com o primeiro produto, que é o oscilador de áudio. Parêntese aqui, por curiosidade, um dos primeiros clientes a comprar esse oscilador de áudio foi a Disney. Depois, né, eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, mas a HP flertou com o mercado de calculadora por muitos anos. Uma das calculadoras mais vendidas do mundo foi a famosa calculadora HP 12C. Passou pela indústria de computadores, comprou empresas relevantes nesse mercado, como a Compac. A HP também entrou muito forte, foi referência durante muitos anos na indústria de impressão e hoje está liderando a quarta revolução industrial com as impressoras 3D. O cara que inventou a calculadora 12C dentro do HP foi o Silvio Osner. A gente também trabalhava no HP. É? É. Olha que interessante como essas histórias todas se cruzam. E eu vou ler para vocês as regras da garagem da HP, que foram regras descritas quando o Bill Hamlet e o David Parker decidiram juntar e criar a sua própria startup. Preparados? Vamos lá! Acredite que você pode mudar o mundo. Trabalhe rapidamente, não mantenha as ferramentas trancadas. Trabalhe sempre que necessário. Saiba quando trabalhar sozinho e quando trabalhar em equipe. Compartilhe ferramentas, ideias, confie em seus colegas. Nada de política, nada de burocracia. Essas coisas são ridículas dentro da garagem. O cliente é quem define se o trabalho foi bem feito. Ideias radicais não são ideias ruins. Invente formas diferentes de trabalhar. Contribui de alguma maneira todos os dias. Se o que foi criado não contribui em nada, não deve sair da garalha. Acredite que junto podemos tudo. Invente. Bill Hamlet e David Parker, 1939. Criando aqui, a partir dessas regras, aquilo que foi considerado um dos primeiros decks culturais do Vale do Silício. E hoje é difundido dentro de organizações como Facebook, Google, Apple e qualquer outra empresa que vocês quiserem nomear. o Velho atrib nervosa. A gente está aqui a Daniel Frankel. emagoleva A primeira empresa